Estás a gravar já? Posso pensar no que é que vou dizer? Francisco, queres ajudar? Anda aqui, anda. Obrigado, mulher, por mais um ano de parceria. Nomeadamente há era que coibra a Vale das Flores, parece-me ter um trabalho extraordinário. Já está a gravar? Continua a gravar? Obrigado. Gostaria de agradecer à era de Vale das Flores, por ter apresentado um bom trabalho e ter sido uma boa parceria. Portanto, espero que continuem e cá estamos. Só a parte final. Gostaríamos de continuar e que os próximos tempos possam ser tão fantásticos, uma coisa neste ano. Pronto, estamos aqui para colaborar e trabalhar no sentido de fazermos que termos cada vez mais vendas e melhorarmos cada vez mais. Isto é sempre uma aprendizagem. conto convosco para continuarmos a trabalhar e atingirmos os novos objetivos. Exatamente. Conto convosco neste novo ano que se está a iniciar. Portanto, para atingirmos os objetivos. Acho que ficou tudo trocado. Ficou melhor repetir. Conto convosco pela nossa colaboração para que no próximo ano consigamos atingir ainda mais objetivos. Portanto, conto convosco pela vossa colaboração para no próximo ano atingirmos os objetivos a que nos propomos. Conto convosco pela vossa.